Eu comecei aqui, meus amigos, a segunda-feira, meu dia à tarde. Então veja bem o quanto de grama que eu já cortei. Então, cara, se não chover, agora o que? Hoje é quarta-feira e agora é 11h05 para as 11h. 5h faz 11h. Eu agora vou parar. Vou mostrar para vocês até onde eu cortei. Vou parar. Vou na mata lá embaixo, no rio Cotia. Vou numa mata lá que eu vi esse fim de semana. Vou entrar lá dentro, fazer uma filmagem e mostrar para vocês e ver se eu encontro água lá dentro. Olha, eu falei para vocês que eu queria chegar lá embaixo no portão hoje o dia inteiro. Mas eu, meus amigos, já estou quase chegando no portão lá embaixo. Tem só um pedacinho para finalizar. Então, olha, o quanto eu já cortei dessa grama por aqui. Está vendo? Quando não está chovendo, velho, é bom você trabalhar porque o seu serviço rende. E também é bom você trabalhar, velho, sem ninguém que está enchendo o seu saco, sem ninguém que está mandando em você. Estou aqui agora às 5h faz 11h. Eu vou parar, vou lá na mata, fazer uma filmagem. Aí depois eu vou para casa, almoço. Aí volto para cá. Eu quero começar aqui, trabalhar aqui hoje. Pegar aqui a tarde, duas horas. Não vou começar aqui uma hora, não. Está vendo o quanto eu já cortei, olha, mostrando para vocês. Eu peguei aqui, eu comecei aqui, foi segunda-feira de dia à tarde. Eu comecei aqui hoje, olha. Eu falei para vocês no vídeo que eu postei mais cedo que eu queria chegar lá embaixo no portão. Já cortei tudo por aqui, olha. Está vendo? Como vocês podem ver. Então, aqui à tarde é só cortar essa tirinha que tem aqui, olha, beirando aqui o muro. Está vendo? Como vocês podem ver, que é coisinha pouco. Olha, essa grama aqui, para me cortar aqui, essa tirinha verde, vendo, que vem lá de cima, olha. Está vendo? Descendo. Aqui tem um pouco de uma barrigazinha um pouco mais grossa, mais larga, que digo. Aqui é café pequeno. Para vocês verem, meus amigos, eu cheguei até aqui embaixo no portão, olha. É aquela coisa que eu falo para vocês. Quando eu pego, eu pego pegando. Olha, está vendo? Então, eu vou no mato agora. Vou fazer uma filmagem, uma matinha linda que eu vi lá. Vou ver se eu encontro água para mostrar para os meus amados, para os meus amigos, para as minhas amigas. Entendeu? Então, meus amigos, se tudo ocorrer, der certo aqui, olha. Olha, eu não vou levar 15 dias aqui, não, nem 12 dias eu vou gastar aqui, não, entendeu? Graças a Deus. Porque quando não está chovendo, a grama fica fofinha, fica boa de cortar. E quando está chovendo, a terra fica molhada. E quando você começa a cortar a grama, aquela terra molhada, aquele barro, velho, vem tudo, meu. Tudo no teu rosto, na tua boca, no teu joelho. Mesmo você usando óculos, fica ruim de você trabalhar, entendeu? Olha a parte que tem aqui, ó. Se eu fazer, que já está feito, até o portão, aí amanhã eu quero fazer esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, até ali em cima. Aí na sexta-feira eu vou jogar um pouco dessa grama para fora. E o restante eu vou colocar aqui nos troncos das árvores. Aí vai ficar o quê? Só essa barriga aqui, que eu venho por aqui, assim, no caso, segunda-feira. Aí segunda. É, semana que vem eu termino. Sem me aforçar a mão, se ele está me matando, entendeu? Na manhã. Então, para vocês verem, por isso que é bom você trabalhar por sua conta. Para ninguém estar enchendo o teu sal, para aperreando tuas ideias. Deixa eu trabalhar assim. Outro camarada aí, eu poderia sair agora às 11 horas, ir para a mata, fazer filmes, fazer vídeo, mostrar para vocês. E começar a tarde, duas horas da tarde, não poderia, entendeu? Porque o cara não queria me pagar, entendeu? Só queria, só queria me pagar. Se eu trabalhasse o dia inteiro completo. Por isso que é bom, velho, você ser dono de si. Pois é, isso aí. Seu amigo agora vai na mata, lá no Rio Cotia. Daqui lá de carro é o quê? Uns 25 minutos de carro. Aperta é muito longe, não? Estou com o tempo mesmo, estou de boa. Meu serviço está bem adiantado, graças a Deus. Vou ver se eu consigo entrar naquela matinha que eu vi lá, ao redor dos condomínios. Eu sei que eu vou entrar ali. Aí eu faço uma filmadinha no capricho. E posto no fim da tarde para vocês assistirem, tá bom? Um abraço. Tenho a todos vocês no meu dia de quarta-feira abençoado. Seu amigo Severo vai no mata, tá bom? Um desejo a sorte para mim entrar no mata, fazer uma filmagem adequada, linda, maravilhosa e bonita para todos vocês, tá bom? Um abraço. Curta aqui com o seu amigo Severo. Essa paz de espírito, essa natureza linda. Eu, seu amigo, tenho o prazer de trazer sempre que dá e posso para a vida de vocês, tá bom? Meus amados, um abraço. Fica a todos vocês com a graça do Senhor, meu Deus. Eu também vou e fico com a graça dele, tá bom? Agora vou na mata. Depois que eu vim na mata, passo em casa. Almoço. Aí quando for umas duas horas eu venho para cá, aí começo a trabalhar, beleza? Um abraço. Fui.